Falei se você vai ter coragem de sair dessa casa porque você nasceu aqui. Pois é, mas acontece que eu sou sozinho, porque minhas duas irmãs têm duas casas iguais a essa. E quanto? Eu falei que tem mais ou menos 2 mil metros quadrados aqui. Tem 2 mil e 200 metros. Não, tem 4 mil metros de terreno. A casa tem uns 2 mil, né? A casa tem 2 mil e 200 metros. Olha esses tapetes. Esse tapete aqui, esse aqui foi usado no Aladim? Pelo padrão do tapete. A casa não tem mais nada, né? Os lustres, os móveis e tal estão na outra casa. Ou estão com minhas duas irmãs. Então, a casa não tem praticamente... Distribuíram ali algumas coisas. Não tem mais nada. Menino, tem muita coisa aqui. Só coisa linda. Aqui é um quadro a óleo gigante, que era do abdice. Era aquele que a gente viu uma foto uma vez, que era gigante, assim até o chão. Com óleo, tudo isso. Nossa. E ele comprou o quadro porque o quadro pretencia ao avô dele no Palácio de Sibur. Lá na Rússia? Na Rússia. E por incrível que pareça, o quadro está no barco dele, Éctase. Está no barco dele? Está no barco dele, na sala de jantar. É mesmo? O tamanho do barco, né? Não, o tamanho do barco não. Só o tamanho do quadro. O tamanho do barco do cara. É, mas só o tamanho do quadro, você imagina, daqui até a outra ponta. Sabe quem ficou hospedado lá? Quem? O Ronaldinho. Ah, o Ronaldinho? É, porque ele é dono do Chelsea. Do time? É, né? E daí... Olha que legal. E foi uma história interessante. Agora, olhando essa casa, sabe o que eu fico imaginando? Eu fico imaginando, ao longo desses anos todos, quantas festas vocês deram aqui? E quantas pessoas influentes foram recebidas nessa casa, né? Fizemos festas maravilhosas. A melhor de todas foi os 100 anos do meu pai. Foi aqui, Zé. Nossa. É, que tinham 100 pessoas sentadas. Foi muito bonito. Era aquela mesa que seu pai gostava de sentar? Era. Porque eu lembro que tem uma foto, ele sentadinho ali, não é? Vamos mostrar aqui, essa aqui. E a foto, se eu não me engano, era mais ou menos como se fosse tirada daqui da frente. É, isso mesmo. Não era? E ele ficava sentado aqui. Sentadinho ali, né? Na foto dá pra ver como é que era. Ah, aqui, ó. Ó, aqui tem a foto. Posso virar? Claro, né? Ó. Quantos anos tem essa mesa, seu Chiquinho? Ah, não faço a menor. Não tem bastante, hein? A Fátima, né, Cátia? É, a Fátima sabe tudo, né? A Fátima é tipo a nossa Cintia. É, basicamente. É uma memória boa. Mas isso aqui é madeira maciça. Linda. Na casa, é de um bom gosto. Essa madeira toda, a Fátima explicou pra gente, eu esqueci. Mas era do... Enfolhada a ouro. Era do Hurst. Nossa, mas dá uma imponência isso aqui. Olha que chique, merecia uma foto. Agora, na casa, seu Chiquinho, obrigado pelo serviço de hoje, tá? Eu tô de paixão com vocês. Nossa, maravilhoso. Mas você também trabalha demais. Você trabalha aqui ou não? Não, não, no edifício, cara. Não, com a pandemia, veio tudo pra cá. É, porque com a pandemia, você não sai daqui. Então, você pode ver que as salas estão cheias de mesa. De coisa que hoje eu não tô trabalhando. Dois anos que você não sai daqui, né? Eu não saio daqui. E eu fico lá em cima. Quer dizer, nem me aproximo dos meus colaboradores. Dos funcionários. Agora, o divertido aqui é a história dessa bandeira aqui, ó. Tem uma bandeira? Tem, ó, na frente da casa, ó. Deixa eu ver. Por quê? Tem bandeira? Gente, nós estamos ao vivo da casa do Conde Chiquinho Scarpa, hein? Tem uma bandeira mesmo? Olha lá. Nossa, tem bandeira mesmo. Agora, por que que tem a bandeira? Alex, cadê o Alex? Eu tô aqui, tô aqui. Tá aqui, tá aqui do outro lado. Ó, a história é a seguinte. Conte-nos. Aqui, à esquerda, mora a cônsul da China. Ah, a cônsul da China, aqui. Ela dorme de dia e trabalha de noite. Ah, é? Embaixada por dia. Do Congo, Portugal, México, Paraguai. Quer dizer, todo mundo com bandeira. Aí eu tinha um complexo. Ali é a bandeira, gente, ó. Eu não tenho a minha bandeira. Eu falei, eu não tenho bandeira. Aí eu desenhei uma bandeira, taquei o brasão no meio e pus. Posso abrir a bandeira pra mostrar pra ele? Pode, claro, amor. Vou abrir pro pessoal ver o brasão. A gente resolve isso da bandeira já. Já vou segurar aqui, aí a gente abre ela. Pra você ver o brasão da família. Olha lá, que lindo, ó. Bonito demais. Lindo, né? E é o brasão da família. Da família. Aí você fez a sua bandeira com o brasão da família. E eu sou o último conde. Porque como eu não tenho filhos, tá sabe? E não pretendo ter. Eu decidi se... Nem tem ele mais? Não, eu já tenho meu sobrinho, já chega. Já tá bom, né? Tá muito bom. Mas a história é a seguinte. Um apresentador de televisão veio aqui e perguntou da bandeira. Quem foi o apresentador? Pode falar, pode falar. Menina, a gente fala tudo. A Eliana. A Eliana. A Eliana. A Eliana é uma queridíssima. Só que ela vai ficar louca da vida. Por que vai ficar louca da vida? Porque aconteceu o seguinte. Ela chegou, olhou. Sempre os repórteres... Eu falo um monte de asneira. Não, você não fala asneira. Por que eu falo asneira? Eu falo asneira porque a pergunta... Vem uma asneira... Levantou, a gente corta. Bate. Então ela chegou assim. Você hasteia a bandeira todos os dias e desasteia... Não sei nem se existe essa palavra. A bandeira todos os dias e toca seu hino. Eu olhei pra cara dela e falei assim... Toco. Bom, pra quê? Ela virou e falou assim... Amanhã vou mandar uma equipe gravar. Ai, meu Deus. E aí? Alex, Kátia Alex. Eu passei... Dá licença. Meu Deus. Passei a madrugada inteira procurando na internet um hino. Pra você poder falar que era seu. Que não tivesse autoria. Achei. Mas o maldito hino era tocado por uma corneta. Por isso você vem ali? Eu cheguei pro meu secretário... Ah, não acredito. Vai lá, 25 de março, e compra uma corneta. Pagou 250 reais. Ah, você comprou por isso? Olha a corneta. Não sei se funciona, mas... Eu não sei tocar corneta. Eu não sei tocar corneta também. Eu acho que eu não sei. É só pra apertar, gente. Isso é pra mim. Não é só isso, não. Eu não tenho talento pra tudo, cara. Não é por acaso o contrário? É, claro. Não, é o contrário. Ele manja tudo de corneta. Vamos ver, vai. Vai lá. Vai. Falei que não é tão simples... Você tem que fazer assim, ó. Tem que fazer biquinho. Faz biquinho. Que difícil. A sopra com força. A sopra com força. Viu, gente? É melhor deixar pra lá. É difícil, é difícil. É, não deixa pra lá. Bom, daí o que aconteceu? Vamos deixar essa matéria. Achei o hino, né? Achei uma corneta. É tudo pronto. Como eu trabalho em televisão há muito tempo, eu conheço todo mundo que trabalha em televisão. Sim. Olha, vocês não vão contar. Aí coloca aquelas caixinhas de bolsa, né? Sim. A tela da coluna. Aí a minha governante subiu a bandeira e meu jardinheiro ficava com esse troço. Tocando? Tocando? Fique de jeito. Ele tava fazendo fake-ango. Repisou o programa seis vezes. Foi bem, tá um de audiência, né? Mas eu acho que por isso que as pessoas gostam tanto de você. Helena, não fica brava comigo, não, hein? Não, mas você sabe… Imagine. Sabe o que eu vou te dizer? Que por isso que você é tão querido por todos. Porque você é tão natural. Você não é fake. Não.